Essa é uma das celas premium do presídio Anísio Jobim. Foi aqui que ocorreu o massacre motivado pela briga de facções. Veja só que luxo! A decoração é melhor do que de muita casa por aí. Acabamento em cerâmica, ventilador, tem até cortina e o quadro do time de coração. Essa foto de um ar-condicionado também foi tirada lá dentro. Nessas imagens, a gente vê uma cama box sendo levada para o presídio. E tenha certeza, não era de nenhum dos funcionários. Era em uma dessas celas que ficava detido José Roberto Barbosa, o Pertuba, um dos fundadores da FDN. Foi a facção do Norte que matou e decapitou 56 integrantes do PCC, facção rival que dividia os corredores do presídio. Pertuba não era o único cheio de mordomias. Ao todo, o Anísio Jobim conta com 25 celas premium, que funcionam também como motel. As celas funcionam desse jeito desde 2015. E tem muitas outras regalias, não é só estrutural não. Eles tinham lá videogame, whisky, drogas, peixe, carnes das mais refinadas, tudo à vontade. Quem sabe para fazer até um churrasquinho no final de semana? Todo mundo já sabia da existência dessas celas desde 2015. Isso é um levantamento daquela desembargadora também, entendeu? Eu não vou citar o nome, sem conhecimento. Desde daí, já foi tendo conhecimento do que está se acontecendo dentro dos presídios. Isso não é diferente de nenhuma outra unidade. Na verdade, quem manda no sistema pendiçado do estado do Amazonas são os presos. Os moradores de Manaus estão apavorados. Principalmente a gente que tem filho, né? Para sair na rua. Não dá para ir num shopping sem estar preocupada. Não dá para ir em lugar nenhum, porque não tem segurança, na verdade, né? Da Atena, são seis horas da tarde aqui em Manaus. Horário de pico. A gente está no centro da cidade e aqui o trânsito era para estar intenso. Mas essa é a situação hoje da cidade. Marcelo Amorim mostra como está tudo fechado. Quem vive aqui na cidade sabe o perigo que corre. A população não sai de casa porque está com medo. São 183 detentos circulando livremente. Eles podem fazer bem pior com a sociedade, até porque já houve ameaças, né? Então a gente já fica com medo e prefere ficar trancado em casa mesmo. No momento da fuga, os bandidos chegaram a invadir fazendas da região. À noite era moto, falando duas, três horas da manhã para dentro da mata. Era coisa estranha, porque não tem moto para lá assim. Durante essa madrugada, a cidade registrou oito homicídios e mais um bandido foi decapitado. Tudo fora do presídio. Aí eles chegaram numa casa assim, o cara for querer negar alguma coisa para eles e eles invadem, eles matam, eles assaltam, eles pintam a caneca. Em mensagens de celular, a FDN já havia mandado o recado. Prometeu aterrorizar a cidade. Quem estiver na rua, pelos bancos, esquina, pode ser da igreja, morador de rua, mora, pai de família, mano. A gente vai estar atacando o terror. É FDN que vai entrar em peso. O bagulho está doido, mano. A gente vai sair matando geral. A polícia investiga quem são os responsáveis pelos novos ataques e qual a relação deles com a facção criminosa. Tudo pode acontecer, né? Porque a gente não sabe o que é real, o que não é. A gente vai passar esse período aí para ver como vai acalmar mais a situação. Está ficando em casa justamente para evitar. É, eu prefiro ficar mais em casa.